Música E assim então, o que estava percebido aí, sr. É que o senhor tinha uma base bastante sólida E depois as oportunidades foram aparecendo Mas o senhor enxergou pela questão da visão É realmente importante ter uma base com o seu lidado assim? Olha, para abrir um negócio Praticamente, depois que abrir um negócio A gente sempre vai conversando com outras pessoas Com os empresários, para ver como que está as coisas E o retorno do investimento Nem retorno do investimento É assim, a renda Todo mundo falava assim Era um ano e meio, dois anos Às vezes até três anos, quatro anos Mas não é possível, a pessoa quebra Mas o que acontece? Às vezes, o que que você vai conversando Mas só que esses negócios já foram muito As pessoas que eu conversei Eles já tinham um negócio há dez, vinte anos, né? Então você ama, hoje mudou, hoje mudou Mas não é não Hoje, para você começar a ter renda de um comércio Hoje, pelo menos é um ano Tenho tempo, né? De maturar De você fazer aquela clientela cativa Ter o conhecimento de como que funciona o negócio mesmo É o tempo do negócio Isso O que que acontece? Então, se você não estiver bem estruturado assim Eu falo financeiramente, sim Então, é perigoso até você quebrar Então E é o que a maioria das empresas quebram Se não me engano Tem dados que mostram que 90% das empresas quebram nos primeiros anos Então, é por quê? Porque a pessoa Ela investe o que ela tem Fica sem o capital de giro Certo? O que que acontece? Não tem a renda Né? E vai pegando empréstimo Vai pegando empréstimo Aí Do juros Não tem jeito Então o que que acontece? Você tem que ter uma reserva de pelo menos O gasto de um ano Né? O gasto seu O familiar seu Né? Esse dinheiro é para você se manter E a empresa também tem que ter um capital de giro Se não Ela vai só te dar renda a partir Assim Eu vejo pela experiência que a gente tem, né? Um ano Um ano e meio Aí você já tem conhecimento das coisas Você sabe quanto que você tem que comprar O que que vende O que que não vende Às vezes você acha que vende um produto e não vende Então a maturação do negócio é um ano e meio Dois anos São dois anos Perfeito Então acho que era isso Sr. Noboro Queria agradecer a participação do senhor Nesse nosso quadro aqui O Sr. Noboro Ele fez more E eu queria que o senhor deixasse uma dica para o pessoal de casa Em relação a negócio Em relação Aquilo que o senhor acha que é fundamental Para que o área fosse um negócio de sucesso aqui em Cuba Olha assim Eu vejo em relação a sucesso assim Pessoal e profissional Eu sempre falo que a pessoa tem que trabalhar Trabalhar doido Trabalhar Sempre economizar Pensando no futuro Porque a gente é novo Se quem está na idade de vocês Vocês são jovens Vocês gostam de sair É legal Tem que sair mesmo Mas sempre tem que ter Um pensamento no futuro Sempre atento Sempre atento E sem trabalhar Eu acho assim Que tem gente que nasce rico É outra realidade Mas a maioria das pessoas Tem um padrão de vida E tem que trabalhar Tem que estudar bastante Vocês que são estudantes Tem que estudar bastante Vocês tem que entender Ler bastante jornais Ver as tendências Tentar entender de gente O que as pessoas querem O que elas pensam Para você montar um negócio Não adianta você achar que Você gosta daquilo lá E todo mundo vai gostar Então você tem que saber O que a maioria gosta Aí você montar um Montar um Qualquer tipo de ramo De atividade De acordo com o que Você tem que conhecer Aí sim você vai para frente Só que Nunca Esquecer que tem que trabalhar Isso aí é o primordial Depois o que você faz Depois quando você está consolidado Você fez uma Uma estrutura Patrimonial Assim financeira Aí você pode até Tirar o pé Mas no começo Você tem que trabalhar Não existe Eu vejo assim Que não existe negócio Em que a pessoa Não trabalhasse Não se dedicasse Foi patente Mesmo Essas grandes empresas Grandes mesmo Você pega a história Dos empresários Grandes né A gente é pequeno É micro empresário Mas você pega Dos grandes empresários Toda a história dele É trabalhar 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 Então é isso Assim A dica Nem é dica Mas conselho É Eu acho que é a realidade Nem é dica né É Realidade é trabalhar Trabalhar Só que assim Com um pouco de visão Dessa visão Você obtém como Com as experiências Da vida né Lógico né E você sempre também Tem que buscar É Ler Né Sei quando você Vai em outra cidade Você Fica atento Nas coisas que tem Diferente né Então sempre Quando eu viajo Eu também Eu sempre pretendo Assim Eu gosto de um lugar diferente Né Por que? Você vai pegando isso Pega aquilo Pega uma ideia ali Aí você aplica No seu negócio Então é viver o presente Aproveitando a experiência passada Para garantir o futuro Com certeza Então acho que é isso aí Eu gostaria de agradecer A paixão do outro Do Boro Que a gente mora aqui em Tupã E hoje é proprietário do Arié Obrigado